O Pato Futsal treinou na manhã desta sexta-feira avisando mais um clássico das penas. O confronto diante do Marreco de Francisco Beltrão está marcado para o sábado, às 18h, no ginásio do Olivar Lavarda. Os times irão se enfrentar pelo paranaense da Série Ouro. O estadual teve fórmula alterada e, por isso, o jogo ganha mais importância. No momento, o Pato tem cinco pontos em três jogos. O Marreco, três pontos, mas com apenas uma partida realizada. Para montar o time, o técnico Sérgio Lacerda tem como dúvida os atletas Tiaguinho e Lucas Perim ainda machucados. O que preocupa o treinador são as ações fora de quadra, que deixam o clima conturbado. Porém, dentro das quatro linhas, os atletas estão mostrando o resultado. É um jogo difícil, que é fundamental, principalmente esse lado que eu acho que está forte emocionalmente. A gente precisa, né? Aí vem de oito meses aí de coisas erradas fora da quadra, dentro da quadra. É uma consequência, eu sempre falo para todo mundo que trabalha com a gente, né? E as vitórias, como você me falou, a gente, felizmente, tem um grupo muito bom para trabalhar. E as vitórias, na realidade, dão essa tranquilidade, dão autoestima do pessoal, né? Se por um lado, fora da quadra, a gente não consegue ter isso, a gente não pode reclamar do grupo, né? Eu acho que o grupo, bem respondendo bem, como eu mesmo falei, é um grupo bom de se trabalhar, que a gente, dia a dia, semana a semana, só comprova isso. Então, procurar, né, o dia que a terceira da partida fazer um bom trabalho, para que amanhã a gente faça um grande jogo e colhe um grande resultado. O goleiro Ramon assumiu a titularidade com a saída de Johnny. Ele vai para o primeiro Clássico das Penas, que é comentado em nível nacional. A responsabilidade é muito grande, né? Um grande goleiro, ídolo aqui. Mas a gente tenta encarar isso, como eu falei, com naturalidade, porque já tem a pressão de a gente estar em um time grande. Tem a pressão de a gente estar defendendo esse time. E ainda mais botar a pressão de ter substituído o Johnny, pelo amor de Deus. A gente tenta encarar com naturalidade, a gente fazer o trabalho da gente, como a gente vem fazendo, com o departamento de goleiros, com o professor Lacerda, para que a gente possa performar da melhor forma. O jogo será o primeiro sem torcida, devido às restrições sanitárias, mas com a mesma rivalidade de sempre, que movimenta Pato Branco e Francisco Beltrão.